Zilu, choca com o seu recado. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que Zilu postou, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Diz que a melhor resposta é aquela que não se dá, né? Então, ela publicou. Não perca seu tempo se defendendo nem tentando provar nada a ninguém. Sua consciência é o seu mestre e seu guia. Só Deus sabe das suas intenções, de sua bondade e de seus defeitos. O que importa de verdade é o que você pensa e sabe de si mesmo. Uma mensagem de Chico Xavier.